Música TV Monte Alegre, a TV que mais cresce em todo o nosso estado da Bahia Simplesmente feliz, muito honrado pelo convite da Patrícia, da minha amiga Eu sempre chamo de cunhada, José, esposa do Maelson A Patrícia, esposa do Mó Filhos de Zé da Planta, como a gente sempre fala É uma honra estar aqui com eles, participando do primeiro evento Um sítio abençoado por Deus E eu me senti feliz e grato por estar participando nesse primeiro momento Então tenho certeza em Deus que no próximo ano estaremos novamente aqui E será um evento ainda mais grandioso Pela forma que eles recebem o pessoal aqui Então meu muito obrigado a Patrícia, a Josete, a Maelson, a Mó Pelo convite e com a grata divina a gente vai estar aqui novamente em 2024 Música Pra mim é muito gratificante ser convidado pelo grupo feminino Mulheres de Ouro de Um Bozeiro Para estar presente aqui hoje Isso aqui hoje nada mais era do que uma comemoração Um encontro das Mulheres de Ouro de Um Bozeiro Hoje o nome é diferente, é um nome moderno Uma revoada chamada Hoje é uma comemoração pela gratificação E pela realização da cavalgada feminina que nós tivemos em Um Bozeiro Hoje elas resolveram se reunir aqui na fazenda de Mó e de Patrícia Pra fazer esse encontro, um encontro de amigos Assim com vários convidados Pra poder comemorar mais um ano de cavalgada feminina Realizado pelo grupo Estrela de Um Bozeiro E pelo grupo Mulheres de Ouro de Um Bozeiro Então pra gente é muito gratificante fazer parte e estar presente aqui hoje Um evento feito por gratificação do sétimo E está um evento maravilhoso Quero passar aqui pra poder parabenizar Mó, Patrícia E toda a equipe organizadora desse evento maravilhoso que está acontecendo aqui De antemão quero falar que estou muito feliz Em poder prestigiar esse evento aqui na roça de Mó e Patrícia E de antemão dizer que espero que aconteça ano que vem novamente Porque está show de bola O pessoal está de parabéns O grupo também Mulheres de Ouro Quero abraçar todos vocês Dizer que estou muito feliz E tamo junto, abração Maravilhoso A expectativa da gente era receber o pessoal bem E graças a Deus deu tudo certo Muita correria Mas deu tudo certo A gente agradece primeiramente a Deus E agradecer também os donos da casa Mó e Patrícia Ficar recebendo o pessoal muito, muito bem Gostei, foi bom Quero só agradecer a presença de todos Tô achando boa 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 Essa galera vai não só Tô achando boa 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 Eu quero ver essa galera São mal do assim Vamos, sim, bom! Nós alegres! Vamos, sim, bom! Vamos, sim, bom! Vamos, sim, bom! Vamos, sim, bom! DJs, a camorri, fazenda de cariça Se você sabe o que é gaviado